Quando falamos que a beiçuda é a mãe de todas, é sobre isso. Essa é a F-250 Exclusive, que faz jus ao nome. Pintura Fabicar, Rodas Aro 30 e Som Trio Goiano. São 35 baterias de lítio, 28 graves Zeta Áudio e Full Banda. São 35 baterias de lítio, 28 graves Zeta Áudio e Full Banda. São 35 baterias de lítio, 28 graves Zeta Áudio e Full Banda.